Qual dos três Motos G6 você compraria? Olá, Etex, tudo bem? Estelador falando. Já passaram por aqui outras resenhas da linha G e da linha Z esse ano. Se você quiser ver, todas vão estar aqui aparecendo aqui na bolinha branca, basta clicar nela, ou vão estar aqui na descrição. Também a gente vai ter diversos comparativos entre os G6 e outros modelos da moto e outras marcas. A bola da vez aqui é o Moto G6 Plus, e se você assistiu a resenha e resolveu comprar esse aparelho ou qualquer outro, dá uma olhada aqui na descrição, onde tem uma extensão gratuita para você baixar e testar. Ela te ajuda com os melhores preços, descontos e muito mais. Começando pela parte externa, pelo design do aparelho. O círculo protuberante na traseira, aquele que compõe o visual de praticamente todos os aparelhos da marca aqui nos últimos anos, está presente, mas o G6 Plus não se parece mais com a linha intermediária G, aquela de plastiquinho. Ele e outros ficaram mais parecidos com o Moto X4, muito por causa do acabamento traseiro em vidro e o efeito aveludado, né, de brilho, aqui do brilho que ele traz. A cor do que eu peguei para testes aqui, como você vê, é o azul índigo, mas tem esse tom aqui bem escuro e elegante, mas também tem o topaz, o que é o mais claro, que também é bem bonito. Ninguém imaginava que um dia o adjetivo elegante seria usado na linha Moto G, mas esse é o caso aqui. O círculo, do qual poucos gostam, continua bem alto, aqui, ó, né? A traseira traz os efeitos visuais do Moto X4, os cantos são bem arredondados e a pegada é ótima nas laterais. E a traseira reta, que não acompanha a ergonomia aqui, ó, também não incomodou muito. A tecnologia repelente de líquidos está presente, mas ele não é a prova d'água. A traseira também tem aqui um microfone extra na parte de baixo e a câmera dupla parece uma carinha, até uma carinha meio mônica aqui com os dentinhos junto do flash. Acima nós temos o berço para os cartões e um microfone, enquanto o lado direito abriga os finos botões de energia e o de volume, quase nem dá para ver aqui. Abaixo nós temos a conexão para fones, ainda bem, e o USB-C. E a frente tem um monte de coisa aqui, como a gente pode perceber. Nós temos aqui na frente, mais para cima, nós temos a saída de som, flash, câmera, tela, o logotipo da empresa, que ninguém gosta, mas a Motorola insiste em deixar aqui, o sensor biométrico, que está bem achatadinho, e um terceiro microfone. Ele é bem grandão, ó, como a gente pode ver aqui na mão, mas os 8mm de espessura deixam ele fininho, esses 8mm não contam a câmera, e os 167 gramas ajudam a ser leve e fácil de usar no geral. A única coisa que preocupa aqui são as laterais, que elas imitam metal cintilante, mas são feitas em plástico. A Motorola afirma que só absorve melhor as quedas, mas para mim acaba parecendo mais frágil. Na tela, se você está procurando uma tela grande, com bom desempenho, mas sem pagar tanto, pode acabar gostando do G6 Plus. Com 5.9 polegadas, que tomam 75% da frente do aparelho, ela traz definição Full HD de 1080x2160 pixels, né, que é Full HD Plus, e 409 ppi de densidade. É uma tela 18x9, como a gente vê, né, aquela mais esticadinha, são as primeiras que a Motorola lança, e eles chamaram essas telas de Max Vision. A tecnologia é uma IPS, né, tem um pouquinho melhor de ângulos aqui, uma vez que a empresa guarda o AMOLED para os aparelhos mais caros, mas eu não vi nenhum problema nessa tela aqui. Não traz aquelas cores intensas, mas se mostrou bem equilibrada e com bons ângulos de visão. A proteção do vidro é Gorilla Glass, tanto na frente quanto atrás, a terceira versão, mas eu acho que não rolou muito esforço da Motorola para retirar as bordas aqui, né, apesar dessa Max Vision ser borderless. São certamente bordas mais finas, mas a gente sabe que IPS não dá para deixar muito mais fino que isso, e acho que a Motorola não vai passar disso também em outros aparelhos. No software, a gente sabe que faz bastante tempo que já não é mais correto dizer que aqui a gente tem um sistema próximo do puro, mas ele continua relativamente leve e pouco intrusivo. Ainda é a interface que traz menos funções e personalizações, boa para quem quer investir em um launcher. O G6 Plus, como a gente vê aqui, ele já vem de fábrica com o Oreo 8.0, e o fabricante confirmou que ele vai ser atualizado para o Android Pie sem dar detalhe de data. Desde os aparelhos da marca que vêm com o Nougat, a diferença visual não é muito grande, e o que mais muda é na área dos atalhos, só mostrar para vocês aqui também o patch de segurança, que nós temos aqui, ó, tá, inclusive pedindo para baixar, então está atualizado para a versão de setembro, vai ficar baixando aqui enquanto eu faço a resenha. E a única coisa que muda mais é aqui na região dos atalhos, ó, que por causa do Android Oreo fica branco e eles ficam bem mais espaçados. De resto, as modificações da própria Motorola, né, então os ícones, como você pode ver, eles são arredondados, o dock e a gaveta de aplicativos, ó, tanto que a gaveta de aplicativos quanto o dock são transparentes, e os apps especiais que são os que adicionam aquele tempero da empresa no aparelho. Na área de configurações e aplicativos, as coisas ficam quase iguais ao que a gente já conhece dos outros detalhes da fabricante. Os dois maiores diferenciais do aparelho da Motorola, praticamente os únicos, aliás, são o sensor biométrico e os apps especiais da Motorola. Essas duas funções turbinam o uso do sistema e trazem melhorias boas e simples para quem procura praticidades. O sensor biométrico, como vocês viram, está menorzinho do que nas gerações anteriores, mas continua com aquelas mesmas características especiais que apareceram nos últimos Moto. Além de destravar o aparelho com a digital, você trava ele com a digital e, ó, você destrava bem rapidinho, você desliza o dedo para deixar a tela menor, então tem aquela navegação especial, então aqui, ó, você acessa a multitarefa, aqui você põe um voltar, se você manter apertado por muito tempo, você chama o assistente, né, e o que mais acontece? Isso ganha espaço na tela e você pode desativar, se você não gostar, volta os botõezinhos aqui, como você vê nos outros. Além de destravar o aparelho com a digital, também guarda as senhas dessa digital, trava o aparelho novamente com o toque de qualquer dedo, como vocês viram, e o que nós temos mais aqui? Essas funções, elas estão dentro do app Moto, né, que traz outras funções características dos Motorolas, você desliza o dedo pela tela para deixar ela menor, captura um screenshot com três dedos na tela, essa função aqui, ó, é bem legalzinha e prática, agita o aparelho para ligar a câmera, ó, é relativamente rapidinho, trocar a câmera, né, ou você agita, vou ligar a tela? Vamos lá, amigo, me ajuda aqui. Ah, seguindo o tutorial da Motorola, foi. No Mototela a gente ativa o filtro azul de noite, não desliga a tela enquanto você estiver olhando para ela e mostra as notificações, né, que é aquele always on que a gente está acostumado, quando está aqui, pegou, ele vai te mostrar a hora e as notificações que estiverem aparecendo aqui. São funções que já agradam os usuários da marca, mas que podem ser simples para quem gosta de muita função no aparelho. Entre as novidades, a gente tem o Moto Voz Beta aqui, que, como todas as marcas estão apresentando, né, seus assistentes digitais, a Motorola trouxe esse, eu espero que ela melhore, porque ele é muito simples, né, em comandos e funções, embora sempre ofereça continuar a conversa, que é uma coisa que o Google Assistente não está fazendo. Tem também o Auto Key, que é o que guarda as senhas de apps e tudo mais, essa função é bem bacana. E, por último, e pela primeira vez, nós temos aqui o aparelho top de linha da empresa com a TV digital embutida. Então, para usar, você vai precisar colocar aquela anteninha que vem na caixa e com a tela de quase 6 polegadas, isso pode ser um diferencial para os que não querem um aparelho de entrada só para ver TV. Então, no hardware e aqui no desempenho, né, vai estar mostrando um pouco aqui do PUBG, eu certamente vou morrer no começo, porque eu estou olhando o roteiro aqui, mas, enfim, talvez como que numa tentativa de pegar o que de bom o Moto X4 teve, né, fora essa proteção contra água que o X4 tem, infelizmente, o conjunto de hardware do Moto G6 Plus, ele é o mesmo da linha X com chipset Qualcomm Snapdragon 630, 4 GB de RAM e GPU Adreno 508. Ele é 64 bits, algo que nem o Z2 Play é, então é por isso que ele acaba performando um pouquinho melhor. De espaço interno, são 64 GB, dos quais 45 estão livres para o usuário. Tem também slot para cartão micro SD de até 256 GB e ele não é híbrido, o berço é gigantaço e enorme para acomodar esse cartão e mais dois chips nano SIM. Nas conexões do Wi-Fi, ele traz o Wi-Fi ABGNAC, Dual Bench, Bluetooth 5.0 com A2DP, LE e EDR. Ele tem também o NFC, ai meu Deus, já tem gente aqui, já vou morrer. Hum, agora eu tenho uma mochila e um, né, remédio, agora eu tô, agora eu vou bem. Pronto, aqui alguém, já tem alguém morto. E ele tem também NFC, o GPS com a GPS, GLONASS, Galileu e o BDS. O jogo do momento, como vocês sabem, para Android é o PUBG e não poderia deixar de testar, então como vocês estão vendo aqui, com os gráficos sugeridos para o mínimo, não dá problemas aqui para jogar. Ele não vai ser o mais fluido, mas também não vai ter travamentos. Ao mesmo tempo, ele não esquentou quase nada durante esse uso mais pesado. E no uso geral, ele funcionou bem, dependendo dos apps que você liga. Então, no teste de multitarefa, eu liguei vários apps e ele voltava a todos sem ter que religar nenhum. Porém, quando eu liguei apps mais pesados aqui, como o PUBG, ele religou diversos apps mais simples, mas não esses dois, mostrando que ele reserva memória para esses apps mais pesados e que não faz um bom gerenciamento de RAM, infelizmente. No áudio, outro dos destaques anunciados pela Motorola na linha G6 é justamente esse suporte ao double áudio. Se você vir aqui, com direito a um app exclusivo, como você está vendo, para controlar o recurso. Porém, só com essa saídinha de som aqui na frente, dividido com a saída para chamadas, dá para dizer que não faz milagres aqui. É um som alto, muitas pessoas vão gostar por causa disso, mas ele estoura nos agudos. É claro que você pode ajustar isso aqui no app da Adobe, para filmes, músicas, jogos e tudo mais. Inclusive, o Dolby está aqui na área de atalhos, como vocês estão vendo, você pode ligar e desligar. Mas é preciso conhecer mais de som para ajustar corretamente, tirar músicas melhores. Tem esses perfis pré-definidos, focado, rico e aberto, mas são poucos. O Dolby funciona para outras mídias também, como você está vendo, filme, jogos, voz, onde os agudos funcionam bem, né, para jogos. Para filme, vai precisar de alguns ajustes. No geral, é melhor você usar os fones de ouvido, né, porque os que vêm na caixa, eles são intra-auriculares e tem cabo flat, olha que bonitinhos, né. O som é bem equilibrado, os deles, mas são um pouco baixos. Os fones também servem como antena para o rádio FM. Na câmera, cada novo aparelho, a gente sabe que a Motorola adiciona recursos, mostrando que quer agradar o consumidor mais instantâneo, aquele que só quer puxar o smartphone do bolso e fazer uma foto legal, mais do que aquele que preza pela alta qualidade e definição de imagem. Ainda assim, a gente tem um conjunto bacana aqui, com a traseira trazendo, uma traseira trazendo, uma câmera dupla de 12 megapixel e 5 megapixel, com abertura de 1.7 e 2.2, respectivamente. Na frente, nós temos aqui uma câmera de 8 megapixel, de abertura 2.2. O modo manual também se mantém e a velocidade do obturador vai de 1 por 6 mil até 1 terço de segundo aqui na traseira. Tem as tecnologias Dual Pixel, foco automático com detecção de fase, flash de LED duplo e HDR automático. A câmera traseira faz vídeos em 4K a 30 fps ou Full HD a 60 fps, enquanto a frontal faz vídeos em Full HD a 30 fps. Os recursos especiais são vários. Além do modo retrato, ele conta também com um modo de recorte, de imagem da foto, que é mais ou menos, mas é legal. Cor em destaque, tem efeitos animados, filtro, né? Uns filtrinhos no estilo Instagram, câmera lenta e o time-lapse. O interessante é que a câmera frontal, ela também faz esses dois últimos, além de ter um recurso de selfie em grupo, que é bem bacana, que faz tipo um panorama em grupo que eu achei bem legal. O modo retrato é bom, mas ele come algumas partes mais difíceis, como pontas de óculos e cabelo. A qualidade das fotos é bem interessante para o modelo e a marca. Mesmo em situações difíceis e luz, granulou menos do que o esperado, fez imagens com detalhes muito bons e as cores caem mais para o quente, o que me agrada. Eu tirei muitas fotos, geralmente fora de foco ou tremidas, sinal de que a câmera não é muito rápida nessas funções. Mas uma foto em que você para 5 minutos para dar uma ajeitadinha e tudo mais, ela já fica bem superior. Imagens em situações de contraste tiveram resultados mistos. Eu gostei da qualidade dos retratos que ele fez com a câmera traseira e o zoom também agradou. A câmera frontal traz cores mais frias, embora tenha menos detalhes, e eu também achei as selfies bem dignas. Para vídeo, ela faz histórias legais, mas com uma qualidade só boa. Tem também o uso da inteligência artificial para o reconhecimento de objetos e os resultados foram bem bacanas em diversas ocasiões, onde ele chegou até a encontrar em uma loja o mesmo modelo de tênis que eu estava usando e fotografei. E também, para quem quiser, tem alguns controles manuais para você explorar mais e tirar umas fotos mais bacanas. Enquanto eu estou mostrando para vocês aqui a tela dupla, eu digo também que a bateria, para tentar segurar a barra da tela maior, o G6 Plus vem com uma bateria de 3.200 mAh, 200 a mais do que o Moto X4 e o G5S Plus. Mas a tela cobra o seu preço, ainda mais com a Moto Tela, em um display que não é AMOLED. Eu tive 7 horas e 20 minutos de tela em meu teste de uso diário e em uso mais intenso, chegou a 7 horas também. O tempo de uso diário foi de 14 horas e meia, mais do que o suficiente para um dia de trabalho com o transporte e um pouco de uso em casa antes de voltar para a tomadinha, que levou 1 hora e meia no total essa recarga. Ele vem com carregador Turbo Power, o de 15 watts na caixa, além de uma case em TPU transparente para proteger o aparelho, vai ficar aqui agora. E 15 minutos de carga garantem mais de 3 horas em uso moderado. Então, na nossa conclusão, nós temos aqui a favor a tela grande, pode ser uma escolha aí para alguém. Temos um bom desempenho, slots não híbridos e o sensor biométrico multifuncional, que eu acho super legal da Motorola. Contra as bordas não só exatamente pequenas como a Motorola diz que é, o Moto Vox precisa ser muito aprimorado e a qualidade de som não é das melhores. O Moto G6 Plus não é nenhuma super revolução da Motorola, a gente sabe, mas mostrou as evoluções esperadas para a linha. Há muito tempo as empresas mais populares, como o ASUS, Motorola, deixaram de fazer smartphones de plástico em suas linhas mais famosas e estão subindo a qualidade e também, obviamente, o preço dos seus aparelhos, aqui num vidro ou num metal. Em desempenho, o G6 Plus é parecido com o G5S Plus, mas traz câmeras melhores, tela melhor e um design mais elegante, além da bateriazinha maior. O preço já está caindo e ele parece ser uma ótima opção para quem não quer um aparelho mais antigo como o Z2 Play, mas que precisa de desempenho. Em alguns aspectos, pode não ser uma melhor opção que o Galaxy A8, por exemplo, mas é um dos melhores lançamentos intermediários do ano aqui no Brasil, com certeza. Na linha Moto G, AIA, a inteligência artificial, ainda em gatinha, mas o motovol ainda é em beta e é um rascunho do que a gente sabe do que pode ser feito, a exemplo do próprio Google Assistente que a gente tem aqui. O áudio foi mesmo o que mais me chateou, mas os outros contras não foram suficientes para que eu desabonasse ele como um todo. Mas então é isso. Esse vídeo está acabando, já chegam outros testes aqui com o Moto G e com linha Z e tudo mais. Como você viu, está aparecendo uma sugestão de vídeo aqui do lado para você assistir e não esquece de clicar aí na bolinha branca para responder, para você conferir outros vídeos e conferem na descrição a nossa extensão, tudo bem? Então, a gente fica por aqui e tchau, tchau!